Vai, anda, quero ver vocês na frente. Bora. Ei, Júlio, meu medo é de arvar o povo. É que eu tô aqui pra filmar. Tô desacostumado. Ei, Larissa, eu tava dizendo aqui com o Júlio, a gente não respeita o trânsito nem de moto, nem de carro, a gente não vai de bicicleta. Tá contando aqui, o... Tá contando? Acho que tem uns números aí, tá? Tá, já pronto. Aí tu bota nenhum vídeo eu falando que tá contando. Aí tu bota. Simbora, menina, para em mim! É hora do show! Cuidado! Combi para caro! Banana caro! Júlio pagou 1,30 numa banana, 3,90, 3,90. Ele comprou ali no pão de açúcar. Um absurdo, mano. Uma banana nem presta. Nem presta, é verde ainda. Então eu vou com a pão de açúcar. Bora, vou apanhar o bonde. Vamos, reflete! Agora vamos fazer um histórico, né? Vai, vai! Vamos! Big deal, né? Ave Maria! Bora! Misericó! Força! O machinado está dando festa. Na subida. Vamos saber se como é que era aqui. Não, já quero voltar. Aperta o direito, o dedão aqui de baixo, ó. De baixo, direito aqui, ó. Isso, vai. De novo. Tá mudando, não? Tá mais pesado, não? Tá normal agora, que tá na reta. É. Eu acho que ela... Não tá trocando as marchas. Eita, eu já quero voltar. Ele ia aguentar, não. Eu tava alucinando a seguir. Ei, Júlio. Ah! Caralho, tá moleque. Olha só os gritos teu aqui, ó. Foi que não. Foi. Ele que começou. Deu certo? Deu. Qual vai agora? Parou por quê? Eu vou acompanhar o chão para lá. É um bichão. É um bichãozão mesmo, você. Bike Bike volta correndo, pulando com a bike no outro. E ainda chega primeiro do que todo mundo. Não é? Quero é ver. Tá no... Tá no... Nível hard aí. Aqui, ó. Aqui vai subir. Quando tu pedalar tu vai até o final Aí ele vai subir Vai ficar mais maneiro Aí quando o fogo fica mais Pega mais velocidade, fica mais pesado Aí tu volta aqui Aí o de lá é a coroa grande Mas não precisa mudar não Bora Oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Chama. Bora, bora. Bora. Caramba, muito pra passar ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.